TV Vestiba, uma parceria Totem Vestibulares e Challenger Brasil. TV Vestiba, então, diretamente aqui do lounge do Totem, junto com o Challenger Brasil. Vou entrevistar agora o professor Lucas, professor de literatura. E aí, professor, é o seguinte, tem entrevistado a galera aí, eles têm falado que a prova de literatura foi muito difícil hoje. O que é que eles te falaram aí? Uma prova muito parecida, semelhante à prova do Enem. Então, ela contemplou, basicamente, periodização, século XIX, envolvendo todas as escolas de literatura, enfatizando principalmente o período do romantismo e do parnasianismo, certo? Então, o aluno teria que lembrar, sim, dos livros da leitura obrigatória, mas não somente disso. Tinha que lembrar também todas as escolas características e, a partir do texto de alguns autores, então, pegar os elementos para poder responder corretamente as questões. Isso aí. E dica para amanhã, professor. Amanhã também tem literatura, né? Alguma dica aí, porque parece que hoje já foi mais difícil que ontem, né? Provavelmente amanhã deve ser mais difícil ainda. E qual que é a dica que tu deixa aí para os alunos? Muita atenção à leitura do texto. Então, independente do autor que vai aparecer, da escola literária a qual ele pertence, pensar muito no texto, interpretar esse texto da forma correta, aí sim, lembrar das características e aí, com relação, fazendo essa mistura das características do autor e o que o texto está oferecendo, para poder chegar às alternativas corretas. Mas eu gostaria de dar uma ênfase aqui, né? De toda a literatura do século XX, começando desde o pré-modernismo, lembrar do regionalismo, quem são os autores que começam a fazer literatura nessa época, modernismo, primeira fase, segunda fase, terceira fase, até chegar à literatura contemporânea. Lembrar das obras obrigatórias, assim como os grandes clássicos da literatura brasileira também. Então é isso aí, aqui com o professor Lucas, direto do Laude Totem, junto com o Tchalem do Brasil, que mais uma dica para amanhã, então, para a próxima prova. TV Vestiba no ar, valeu!